Só descarrego no peito Se apresentando meu medo Aprendendo com o meu medo Por fora eu tô bem Norte sem cacos A força é dos fracos Bane ele corre macaco Todos temos princípios Sei quem tá desde o início Me sacrifico por isso E sigo aos campos elíseos Diamante vindo da lama Quero espaço não fama E o miau Wakanda Sem ódio de todo se ama Só quero viver em paz Não sou menos nem mais É mais ou menos assim ó Mais ou menos assim ó Já 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 você enrolou pra caralho Meu papá mas cê tá ligado Você não quis aceitar Tenha certeza que a maldita mano Essa minha colheita Essa é aceita Uou Tá ligado me respeita Com certeza vagabundo Não passou freio Tenha certeza que o respeito me rodeia Eu tive a certeza que eu vou te amassar A única coisa que tu podia ganhar de mim Nessa noite era o empolpar Aí e mesmo assim você perdeu Não olha pra mim da parede Tá olhando tá muito feio Parecendo um camelo com sede Camelo com sede Mas já tá ligado Sabe que hoje é teu fim Não tá com sede Água retida no meu rim Tá ligado você não pega Tá ligado vagabundo Sete logo de quebra Para de beber cachaça Enchei de pedra É menor Tudo é cria Pedra que tinha no meu rim Eu peguei e derrubei bolinhas Aí Menor Tudo é sequela Eu faço hip hop Pra tirar meus amigos do uso da pedra amarela Me desmereceram muito Mas cê tá ligado Você quer falar de bolinhas Me desmereceram muito Mas essas coisas Sete não engolia Tá ligado que eu mostro Tranquilo Uou Esse que é o free Se hoje você for bolinha Sou pequeno Mais talentoso Igual tá aqui Tu não Engolias Tá ligado Mais no free Mas tu é pobre Preto e favelado Se tu não lutar O sistema vai engolir Ó Menor Pegou essa visão Por isso que nós tem que fazer arte Isso é a própria revolução O sistema vai engolir Meu amigo Então não fote Mas essa é a guerra Dos caninos Vamos ver Que é mordido mais forte Tá ligado Com o mastro Tranquilão Sou inteligente Mas eu mordi o sistema E botei com o sangue No estente É Mas eu sou pitbull É lá na zona norte No peito vale os quilates E do lado são vários que mordem Aí Pega a visão Tá ligado Mano Eu vou no free Eu sou cria da comida de rua Tu é de madame Cria pedigree E aí Ó De forma de cachorro Geral atira Hum 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 Bom Barulho né Maravilha Fala de cachorro Mas enfim Muito barulho pra essa batalha aí Rapaziada E o papo é o seguinte Excepcional Qualidade de arquivo do rapper Segue, curte Mano, ele tá com vontade que essa novela Aqui é foda, hein Então, rapaziada Quem achou Que o 7 levou o segundo round Vamos fazer um barulho Mas é isso aí, rapaziada Quem achou Que o Gordão ZN Levou o segundo round Vamos fazer um barulho É isso, então Vamos repetir ou tá tranquilo Ah, agora repete Vamos começar com você Rapaziada Quem achou que o 7 levou o terceiro round Vamos fazer um barulho Quem achou que o Gordão ZN Levou o terceiro round Vamos fazer um barulho Sem mais de longas É isso, pô Hahahaha E aí